Lanceiro é guerreiro, cabeleiro imponente, cravo na boca, a gola que lhe cobre o corpo é seu orgulho. Os chocalhos anunciam, lá vem o caboclo de lança abrindo passagem para o maracatu rural. Rei, rainha e dama do passo portando a calunga, o mestre organiza que se tire uma lua que se faça presente. Eu troquei minha cidade pra dentro do canavial. As divindades estão todas contentes. Maracatu Rural, isso é Pernambuco, isso é Nordeste, isso é Brasil.